Olá meninas, bem-vindo ao Divando com Elas. Solta a vinheta aí, mera. Ai gente, olha, eu vou contar uma coisa que eu vi pra vocês. Como algumas pessoas não sabem, ou sabem, não sei, o meu canal tem mil inscritos. Sim, tô feliz, mas eu não tô também. Gente, o YouTube, ele entrega um relatório pra gente. E o YouTube me entregou um relatório falando que 1% das pessoas do meu canal que vê meus vídeos. Gente, por quê? Por que vocês fazem isso? Mas tudo bem. E eu fui analisar o meu perfil e todo mundo gostou do vídeo. Dos repós, do gota milagrosa, do vinagre de maçã, do... Ah, tudo que foi que eu testei produto. Mais relacionado à pele, beleza. Então, eu vim testar mais um produto aqui. É, vocês já ouviram falar de máscara... O quê? Máscara facial com carvão ativado. Máscara facial com carvão ativado. Fala que limpa a pele, tira impureza, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos testar. Eu vou testar em mim e vou testar na manhã. Porque agora ela vai participar. Primeiramente, aqui ela tá falando, ó. Faça aplicação, limpeza facial e remoção de oleosidade. A minha pele, se eu torcer, frita a batata frita aqui, minha filha. Ai, que toso. Aí, aqui tá falando que tem que deixar a pele bem limpa. Então, eu vou usar água micelar, porque tá falando que depois tem que limpar com água micelar. Eu ganhei da minha sogra, porque eu não tenho dinheiro pra comprar isso aqui. Verdade. Concordo, gente. É verdade o que ela tá falando. É verdade. Eu vou limpar minha pele. Nossa, mano, não precisa limpar nenhum. É verdade. É verdade. Mostra a sujeira pra gente. Pera aí. Deixa eu limpar o resto aqui. Ah, meu cabelo. Não, não tá muito sujo, não. Eu vou ter que secar? Será? Tem que secar também. Eu vou limpar. E a Mayara vai limpar a dela, enquanto eu vou pegar uma toalha pra secar isso aqui. Ah, não tá tão sujo, não. Tá oleoso. Ah, e depois eu vou aplicar a máscara. E tá falando ali que tem que deixar secar de 15 a 20 minutos. Ó. E, ah, tá falando que não pode passar na região da sobrancelha, da boca. A área dos olhos, sobrancelha e dos lábios. Então, não pode passar nessa área. Mas a minha área mais oleosa é essa daqui. Aqui. E um pouquinho aqui. Então, eu vou passar e vou passar na Mayara também. Porque já que tá aqui, foda-se. Opa. Ai, esqueço que não pode falar pra lá. Só põe o pi depois lá. Tô me dando trabalho, hein? Meu Deus. Bom. Eu vou secar agora meu rosto e vou... Aplicar esse negócio aqui aqui na frente de vocês. Pousa aí. Vamos lá. Eu vou passar. Ah, mãe. Não chegue. Eu gostei muito, não. Eu vou passar como eu vi na TV. Ó, as meninas passam aqui. Nossa. É mó grudento. É mó grudento. Gente. É mó grudento. Nossa. Eu vou acelerar esse vídeo. Essa parte do vídeo. Gente. Mas agora tá cheiroso. Hum, agora tá cheiroso. Será que eu vou deixar... Só porque eu falo que não era pra passar na parte da boca, eu já meti na boca. Hum, é cheiroso. É cheiroso? Esse pincel já é... Você achinha gostado do cheiro agora? Você gostou? Ai, agora eu gostei. Parece um desenho animado. Eu vou passar aqui que tem mais oleosidade, né? Tô quase metendo a mão isso aqui. Hum, boa. Melhor assim. Ó, eu vou passar nessa região que é a minha pele... Onde a minha pele é mais oleosa. Mano, isso aqui grudar na minha pele. Vai não. Se grudar a gente avisa pro pessoal que não é bom. É. Não, eu acho que... É, não vai grudar. Que marca aqui é? Não sei falar. O erro vai estar escrito aí na descrição. É. Eu comprei numa loja de maquiagem. Aqui também? Acho que não, né? Vou passar na Mayara agora. Ó, gente. Terminei de passar. Mayara, vem aqui. Gente. Terminamos de passar. Não, cadê seu celular? A gente vai tirar uma selfie. Essa vai ser a capa do vídeo. Tó, bota aí pra nós tirar uma selfie. Ai, meu Deus. Gente, o pincel ficou assim. Eu vou colocar ele de molho na água, mas se não tiver jeito, depois eu mostro pra vocês. Já quebrai o nosso amigo? Então vamos lá. Ai, vou esperar 20 minutos e já venho mostrando aqui pra vocês pra tirar. Eu acho que não vai sair, não. É, eu acho que não vai sair, não. Vai ficar de molho aqui. E seja o que Deus quiser. Acho que tem que ser de molho na água micelar, viu? Ah, não. Tô saindo. Bom, vou esperar aqui. Vou deixar o pincel de molho. e já volto pra mostrar tirando e pra ver o que eu senti de diferente no rosto. Provando. Bom, gente, a máscara secou. Olha isso aqui. Dá pra tirar a máscara dando risada. Olha, ela descola. Olha, ela descola. Olha aqui. Ó, dói, hein? Ó, dá pra ver aí? Eu vou mostrar bem assim, ó. Sai a sua alma junto. Ai! Sai! Ah! Ah! Dói. Mais ó. Mário, você pegou bem na minha sobrancelha aqui. Por isso que falou pra não passar sobre pênus. Dói. Deixa eu ver se tirou algum cravo no meu nariz. Tiro! Dá pra ver? Tá vendo essas pontinhas brancas aqui na máscara? Dá pra ver. Eu consigo ver. Dá pra ver? Um pouquinho. Uau! Mas aqui, pessoalmente, tem bastante. Deixa eu ver. Olha! Tira o espelhinho da frente que você tá atrapalhando aqui. Dá pra ver? Um pouquinho. Gente! Tirou um escravinho aqui, hein? Ou superficialmente, né? Ai! Uau! Eu vou terminar de tirar e vou limpar... Eu vou terminar de tirar a máscara e vou limpar o meu rosto com água micelar depois, tá vendo? Ó, com uns pontinhos pretinhos assim, ó. Você... Ficou gostoso. Nossa! Gente! Tira a sua. E aí você limpa com água micelar. Tá escrito aqui que tem que limpar com água micelar depois, viu? Não é pra lavar o rosto, é pra limpar com água micelar. Eu vou terminar de tirar e já volto aqui pra falar pra vocês o que eu achei. Gente, tô passada. Olha isso daqui. Eu vou tentar aproximar. Dá pra ver? Dá. Dá pra ver os branquinhos. Gente, isso daqui é o que tava no meu nariz e saiu do meu nariz. Eu vou falar pra vocês. Eu não dava... Não botava... Vem cá, Mayara. Vem mostrar o seu rosto. E fala o que você achou. Gente, minha pele tá bem gostosa. Eu paguei 10 reais nesse daqui. Eu usei em mim, usei na Mayara. E tem mais um tanto que dá pra usar mais uma vez. Eu acho que dá pra usar mais uma vez. E vai sobrar um pouquinho. Eu gostei muito. Deixou minha pele muito gostosa. Vem cá, vem ver a pele da Mayara. Mostra a sua máscara aqui. A minha máscara também ficou com cravinhos. Tudo coisa que tava na pele da gente. Esses pontinhos brancos. No queixo, ó. A pele ficou... Outra pele. A minha pele ficou bem lisinha. E detalhe, eu paguei 10 reais. Eu não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui na nossa cidade tem umas lojas que vendem qualquer produto de maquiagem. De maquiagem por 10 reais. Sim. Qualquer produto. Tanto demaquilante, lip tint. Sombra, blush, lip tint. Tem que caber. Essas máscaras. Máscara de pepino, esfoliante, sabonete facial. Sim. Vários outros produtos. Qualquer produto por 10 reais. Aqui na nossa cidade tem... Eu não sei qual é o nome da loja, mas eu vou dar uma pesquisada e qualquer coisa a gente coloca na descrição do vídeo. E é muito bom. Eu gostei. E ela chama máscara facial de carvão ativado. Eu não sei se tem de outras marcas. Eu vou aproximar ela aqui pra ver se vocês conseguem ver a marca. Lá dá pra ver a marca? Depois a gente deixa na descrição do vídeo também. É. Gente, é muito gostoso. Deixou a minha pele muito gostosa. Eu não sei quantos dias vai durar isso. Eu não sei se dá pra fazer uma vez por semana ou a cada 15 dias. Mas se você fizer, fica muito bom. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês tiverem alguma ideia de algum outro produto que vocês queiram que a gente teste aqui, deixem aí nos comentários pra gente, tá bom? Obrigada. Obrigada.